Música Na Praça dos Três Poderes em Brasília eles são separados por poucos metros. Executivo, Legislativo, Judiciário, todos com funções definidas na Constituição e autonomia para tomar decisões em benefício do país. Apesar dessa independência, a Constituição também prevê momentos em que o chefe de um poder atua no outro. Na ausência do presidente da república, por exemplo, são os presidentes das outras casas que assumem o poder. É a chamada linha sucessória. A Constituição convoca, obedecendo alguns degraus diversos, os expoentes dos poderes para que possam passar para o país a confiança necessária de que seguimos, mesmo na interinidade, tendo governo. O primeiro a ser chamado é o presidente da Câmara dos Deputados, aquela casa que expressa a vontade popular. Na sequência, o presidente do Senado Federal, a casa que expressa a nossa federação. E quando, por qualquer razão, um já fora chamado, o outro também entra para coroar esses degraus de institucionalidade, o presidente da Suprema Corte do país. Sete ministros do STF já ocuparam a cadeira máxima do Palácio do Planalto. O primeiro foi José Linhares, em 1945. Ele foi o responsável pela transição entre os governos de Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra. 41 anos se passaram até que o próximo ministro do Supremo assumisse a presidência da república. Foi Moreira Alves, em abril de 1986. E ele também, o ministro José Carlos Moreira Alves, ele veio assumir a presidência do Legislativo quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, em fevereiro de 87. Então, ele foi o primeiro brasileiro que ocupou os três cargos. Já o ministro Otávio Galotti foi presidente interino duas vezes, em 1994, durante licença do presidente Itamar Franco. O atual decano do STF, ministro Marco Aurélio, ocupou o cargo de presidente da república cinco vezes, em 2002, durante viagens de Fernando Henrique Cardoso ao exterior. Em uma delas, sancionou a lei que criou a TV Justiça. A TV Justiça, ela tem história. Porque, em primeiro lugar, ela resultou de um sonho. E, em segundo lugar, ela foi concretizada ante a ousadia. Por quê? Porque o meu tribunal, os meus colegas, não acreditavam na TV Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski assumiu a presidência do Brasil em setembro de 2014, substituiu Dilma Rousseff, que foi a Nova Iorque, para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Dois anos depois, ele comandou o Senado Federal para presidir o processo de impeachment da ex-presidente. Se tornou o segundo ministro da história a comandar os três poderes da república. A ministra Carmen Lúcia despachou do Palácio do Planalto por quatro vezes. Como presidente do país, em 2018, assinou o decreto que criou a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional. E sancionou a lei que criou o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. O último ministro a assumir a presidência da república foi Dias Toffoli, também em 2018. Toffoli assinou um decreto e sancionou quatro leis, entre elas a que criminaliza a importunação sexual e a que assegura aulas em casa para alunos da educação básica que estão em tratamento médico. Para mim é altamente significativo que nesse momento de uma interinidade como presidente da república tenha a oportunidade de sancionar projetos de lei tão importantes vindos do Congresso Nacional. Ao despachar do Palácio do Planalto, os presidentes do STF sancionaram leis, na maioria das vezes relacionadas ao poder judiciário. Para o doutor em Direito, Renato Ribeiro de Almeida, mais uma maneira de deixar a atuação da justiça marcada na história do país. Mostra a importância desses trabalhos realizados, ainda que por um curto espaço de tempo, pelos presidentes do STF exercendo a presidência da república. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto